Você já pensou em produzir conteúdos audiovisuais, mas não sabia nem por onde começar? A UFPR TV, em parceria com o Departamento de Engenharia Industrial Madeireira, está ministrando a Oficina de Produção Audiovisual, da ideia à tela. Um curso de técnicas básicas para alunos e colaboradores da UFPR. As aulas têm como objetivo ensinar as etapas e os conceitos de uma produção audiovisual para pessoas que não são da área. O curso é um curso introdutório, então a ideia é trazer a estrutura do audiovisual, da construção narrativa, para o pessoal conhecer um pouquinho como que eu consigo formalizar uma ideia que está na minha cabeça de uma produção, de um curta-metragem, de uma reportagem, de uma divulgação. Como que eu consigo formalizar isso no audiovisual? Então as etapas que eu vou precisar, colocar essa ideia no papel, como que eu vou organizar essa gravação, depois como que eu vou finalizar, editar e até a parte de distribuição. Então eu vou colocar isso no canal no YouTube, aonde que eu vou exibir esse material, essa que é a ideia. O curso de extensão é uma boa oportunidade para aqueles que desejam se aprofundar nas produções. Podem ser feitas de maneira caseira e com dispositivos móveis. A ideia, que já existia há algum tempo, surgiu da necessidade de alunos e professores que não têm contato diretamente com esses conhecimentos. É uma vontade que a gente sempre teve de optar, digamos, oferecer uma formação para pessoas que não estão necessariamente ligadas ao cotidiano do audiovisual. Então isso a gente já sempre teve vontade. Eu acho que ela se materializou a partir dessa aproximação dos professores da engenharia florestal, que vieram com uma demanda, uma vontade de saber como faz audiovisual. E aí, assim, essa facilitação a gente conseguir colocar como um curso de extensão. As aulas estão sendo ministradas pelos jornalistas e produtores da UFPR-TV no setor de comunicação da Universidade Federal do Paraná. Os inscritos são docentes e estudantes dos cursos de engenharia madeireira, engenharia florestal, administração e economia da UFPR. Para o professor Rui, a aula é uma oportunidade para aprender técnicas que serão utilizadas tanto no meio acadêmico quanto em sua vida pessoal. E a minha expectativa é a mais positiva possível. É, primeiro, um crescimento pessoal, em que os meus materiais fiquem melhores, que a gente consiga fazer essa iniciativa se multiplicar em outros campos da Universidade, de forma que o que a gente está fazendo hoje, essa sementinha que a gente está plantando aqui, possa ser multiplicada e dê frutos. Com os conhecimentos adquiridos, os professores e alunos da UFPR poderão produzir materiais de maior qualidade, beneficiando seus projetos pessoais e a divulgação da informação. Há anos a gente vem trabalhado de maneira informal com a produção de conteúdo, seja para usar em sala de aula ou até mesmo nas mídias sociais. Eu vejo que esse curso vai oferecer uma grande oportunidade para a gente explorar isso de maneira um pouco mais profissional e contribuindo para transformar esse conhecimento que é gerado aqui em universidade, em algo mais fácil de ser compartilhado com as outras pessoas fora do ambiente acadêmico. A oficina de produção audiovisual está acontecendo durante quatro sextas-feiras. Ao final do curso, a ideia é divulgar a produção dos materiais audiovisuais realizados. Eu digo que é assim...